Música Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Manhã de benção, manhã de vitória Na presença de Deus, oh glória Você está no canal da família, canal Deoclércio Pedro Estamos juntos, pessoal Ficou a hora de inscrever-se no canal Inscreva-se no canal É o canal no Youtube, canal da família Escreva o nome lá, Deoclércio Pedro Na bolinha do Youtube para pesquisar Deoclércio Pedro, vai aparecer Minha foto, vai aparecer meus vídeos, tá certo? Você aperta o nome vermelhinho Inscrever-se Depois de inscrever-se Você vai apertar também O sininho, ativar o sininho Para receber notificações Do Youtube, tá certo? E entrando pelos vídeos Você aperta em cima do nome Do vídeo, né? Vermelho Azul Depois aperta o nome vermelho Inscrever-se E ativa o sininho Para receber notificações, tá bom? E no final Deixa o joinha O like Não esquece Deixa o like Em todos os vídeos Que você assistir Meus irmãos A palavra do dia A palavra do dia Está no livro Dos salmos Salmo de número primeiro Primeiro Salmo Primeiro Estrofe Diz assim Bem-aventurado Varão que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na lei do Senhor Medita Dia e noite Pois será como Uma árvore plantada Junto a ribeira de água A qual dá o seu fruto Na estação própria Cujas folhas não caem Tudo quanto fizer Prosperará Não só assim os ímpios Mas são como a moinha Os ímpios Que o vento espalha Pelo que os ímpios Não subsistirão No juízo Nem os pecadores A congregação do justo Porque o Senhor Conhece o caminho Dos justos Mas o caminho Dos ímpios Perecerá Senhor meu Deus Senhor meu Pai A palavra é fiel Verdadeira É digna Toda aceitação Oh meu Deus Oh meu Pai Em nome de Jesus Perdoa meus pecados Perdoa minhas falhas Fraquezas Tudo que não agrada a Ti Tira de mim Purifica-me Serei purificado Em nome de Jesus Meu Deus Meu Pai Fala com teu povo Do outro lado Que nada vem impedido Sem eu falar Quebra as cadeias Quebra os embaraços Em nome de Jesus Me usa como a flecha Na mão do valente Nesta manhã Meu Deus Meu Pai Espírito Santo Da verdade Esclareça O mistério Desta palavra Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Meus irmãos Salmo de número primeiro A felicidade do justo E o castigo dos ímpios Oh glória O salmista começa dizendo Bem-aventurado O varão O homem Ou a mulher Que anda segundo o conselho Que não anda segundo o conselho dos ímpios E nem se detende o caminho dos pecadores Nem assenta na roda Dos escarnecedores Bem-aventurado Quer dizer feliz Aleluia O varão Quando a Bíblia fala varão Está falando Homem ou mulher Não tem gênero, né? Masculino ou feminino Varão Está referindo aos dois sexos Bem-aventurado O varão Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detende o caminho dos pecadores Nem se assenta na roda Dos escarnecedores É bem-aventurado É feliz Aleluia A pessoa Que não se detém Aleluia Que não anda segundo O conselho do pecador Das pessoas Que só fala coisa desagradável Que não agrada a Deus Você não pode estar junto dessa pessoa Você tem que estar junto das pessoas Que falam coisas boas da parte de Deus Você tem que escutar coisas boas Você vai ser bem-aventurado Você vai ser abençoado por Deus Oh glória Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detenha o caminho dos pecadores Está vendo? Ande no caminho do justo Ande no caminho das pessoas Que tem temor a Deus Para você ser Abençoado Para você ser feliz Na terra dos viventes Aleluia Glória a Deus E também não se assenta na roda Dos escarnecedores Rodinha, né? Aquela roda onde o pessoal Fica falando Que não presta Piada Palavras desagradáveis Só condena a alma Aleluia Tem muito isso nos trabalhos, né? Em hora de almoço Hora de folga ali Fica aquela roda, né? Falando palavrão Falando Palavras profanas Que desagradam a Deus E muitas vezes O homem que teme a Deus Está no meio ali Falando tudo que não presta Condena na própria alma, né? Porque O que condena a alma É o que sai da nossa boca Misericórdia Tem que vigiar Para não pecar Contra o nosso Deus Aleluia Pois será como uma árvore plantada Junto a ribeiro de água A qual dá o seu fruto Na estação própria Cujas folhas não caem Tudo quanto fizer Prosperará Oh glória Aleluia Como é bom Temer a Deus Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor Na sua lei medita Dia e noite Tem prazer De meditar na Bíblia Tem prazer De meditar Na palavra de Deus O homem A mulher que teme a Deus Ela se preocupa Ele se preocupa De estar lendo a Bíblia Aleluia Crescendo No conhecimento Que a partir do momento E você Começa Estudar mais a Bíblia Lê a Bíblia Você vai crescer No conhecimento Espiritual Da parte de Deus Oh aleluia Então o homem que teme a Deus A mulher que teme a Deus Aleluia Ela tem prazer Na lei do Senhor E na lei de Deus Ela medita Dia e noite Para aprender Coisas boas Oh aleluia Aleluia Desvia dos maus caminhos Não está na roda Dos carnecedores Não está no caminho Dos pecadores Aleluia Não busca conselhos Em pessoas Pecaminosas Os seus problemas A sua situação Conta somente Pra Deus Não sai falando Pra um Pra outro O que está passando A situação Que está vivendo Não Quem teme a Deus Conta pra Deus E conta para Homens e mulheres De Deus Que tem comunhão Com Deus Para orar Para que Deus Possa agir Mudar A situação Da tua vida Da tua casa Glória a Deus Não recebe Não recebe conselho De pessoas Que não tem Coisas boas Para oferecer Mas quem teme a Deus Busca conselhos bons Com pessoas boas Aleluia Glória a Deus É uma pessoa Temente a Deus Tem cuidado Em guardar A palavra de Deus No coração Para não pecar Contra o Deus Todo poderoso Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Esse é o nosso Deus Glória Ele está aí com você Nesta manhã Não importa O teu problema A situação Os dias são difíceis Não é fácil Não está fácil Para ninguém Aleluia Mas o Deus Que nós servimos Ele é poderoso Para nos ajudar O Deus Que nós servimos É poderoso Para te abençoar Somente Creia nele Somente Confie Aleluia Não busque Conselho Em pessoas ímpias Não Não ande No caminho De pecadores Aleluia Não se assente Em rodas De pessoas Profanas Não Tenha temor a Deus Busque conselho De pessoas boas Sente-lhe em roda Para falar de Deus Falar de Jesus Coisas boas Para as pessoas É na beira Na beira do rio Aleluia Ela está sempre Vida As raízes dela Vai buscar Água Lá no fundo Aleluia Sempre está verdinha Sempre Dá o seu fruto No tempo certo Glória Mesma coisa É o come É a mulher É o servo de Deus Que está sempre Na presença dele Aleluia Aleluia Sempre está dando fruto Sempre está falando Coisas boas Da parte De Deus Aleluia Graças a Deus Aleluia É como a árvore plantada Ao ribeiro de água A qual dá o seu fruto Na estação prova Cuja as folhas Não caem Tudo quanto fizer A prospera Sempre está verde A árvore As folhas Não caem Sempre A folhinha verde Por conta Das árvores A mesma coisa É o crente Sempre está Dando fruto Aleluia Porque o próprio Deus É quem Aleluia Abençoa Como é bom Se vir a esse Deus Meus irmãos Já o contrário Os ímpios É o contrário Não são assim os ímpios Não são como São como a moinha Que o vento espalha Aleluia O ímpio É como a moinha O vento espalha É como aquela palha Que o vento sopra E sai espalhando Por todo lugar O vento forte Sopra E a palha do feijão Espalha por todo O canto Mesma coisa É o ímpio É o pecador Aleluia Onde você bota A planta do pé Tem uma pessoa Pecaminosa Tem uma pessoa Aleluia De palavras Torpe Palavra Que Deus Não agrada Palavra Que condena A própria alma Aleluia Serve é diferente Quem serve a Deus Tem palavras boas Palavra de vida Eterna Para transmitir Para você Mas o ímpio Não Só tem palavra Ao contrário Só tem palavra Negativa Misericórdia É ao contrário O ímpio É como a moinha É como a palha Que o vento espalha Pelo que os ímpios Não submissirão No juízo Neus pecadores Na congregação Do justo Aleluia Porque o Senhor Conhece o caminho Do justo O caminho Do ímpio Perecerá Os ímpios Vai perecer O pecador Vai perecer Aleluia Se não se converter Ao Senhor Aleluia Se não reconhecer Que Jesus É o salvador Da tua alma Aleluia Vai perecer Aquele que fala Palavrão Aquele que fala Coisa desagradável Aquele que não faz A vontade de Deus É a vontade do inimigo Porque aquele que fala Coisa torpe Aqueles que praticam O mal Aleluia Está fazendo a vontade De quem? Do inimigo A vontade de Deus É que não é Então Vai perecer Misericórdia Venha para Cristo Enquanto é tempo Os dias são difíceis Os dias são mal Você que não serve A Deus Ainda procura Uma igreja Que tenha compromisso Com a Bíblia Para explicar a verdade Para explicar a palavra De Deus Como ela é Esclarecedora Para você entender Aleluia Louvado seja Deus Para você ser Bem-aventurado Para você ser feliz Na presença De Deus Entrega teu caminho Ao Senhor Aleluia Deixa ele Deixa ele Dominar A tua vida Deixa Deus Aleluia Controlar O teu viver Direcionar Teus passos Teus passos De um homem bom É guiado por Deus Oh glória Esta é a palavra do dia Não seja Como a moinha Que o vento espalha Não seja Como uma planta Plantada ao ribeiro de água Que dá os frutos Na estação própria Aleluia Venha para Cristo Hoje Não importa O que você fez Não importa O que você pratica Somente se arrependa E comece A viver Na lei do Senhor Meditando Na palavra Dia E de noite Leia o salmo primeiro Que é bem esclarecedor Você vai Entender A verdade De Deus Para você Colocar em prática Na tua vida Tá certo E Deus abençoe A todos Aleluia Entrega teu caminho Ao Senhor Confia nele E as mais coisas Ele fará Por ti Somente Confie nele Deixe ele Trabalhar Por você Em nome de Jesus Tá certo Esta é a palavra De Deus A palavra do dia Vou orar por você Senhor meu Deus Senhor meu Pai Tua palavra é fiel Verdadeira Senhor É digno de toda aceitação Meu Deus Convença esse homem Essa mulher Meu Deus Que tu és o caminho A verdade e a vida Espírito Santo Da verdade Abra as portas Da salvação Abra as portas Da libertação Realiza uma grande obra Pai Neste coração Nesta vida Neste dia Meu Pai Tu tem poder Para salvar Tu tem poder Para libertar Oh meu Deus Oh meu Pai Liberta-nos Senhor Daquilo que não te agrada Liberta-nos Senhor Precisamos ser liberto Com teu poder Oh meu Deus Oh meu Pai Aquilo que não te agrada Vai tirando de nós Vai nos libertando Jesus Faz uma grande obra Na minha vida Na vida de cada ouvinte Nesta manhã Deus Em nome de Jesus Eu abençoo Cada inscrito Nesse canal Pessoas que ainda Vão se inscrever Também Eu abençoo Meu Pai Toca nos corações Senhor Para se inscrever Nesse canal Para abençoar Deus Conquista pessoas Por nós Para Senhor Seguir-nos Nesse canal Ouvir a tua voz Deus Trabalha no coração Na vida Em nome de Jesus Eu creio que milhares Milhões De pessoas Ainda vão se inscrever Nesse canal Teu nome Ser glorificado Teu nome Ser exaltado Para a glória De Deus Amém Obrigado Obrigado Jesus Obrigado Meu Deus Pela tua palavra Fala conosco Continua falando Do outro lado Espírito Santo Faça a obra Nos corações Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Obrigado Jesus Obrigado Meu Deus Chegou a hora De inscrever-se No canal Inscreva-se No canal Aperta o nome Vermelhinho Pelo vídeo Você vai apertar O nome Vermelhinho Inscrever-se Apertar o sininho Para receber notificações Não esqueça De deixar o joinha O like Deixe bastante like O dedinho Aperta lá Deixe o dedinho Preto Tá bom Para o Youtube Notificar Que você gostou Dos vídeos Tá certo Até o próximo Vídeo Até o próximo dia Até amanhã Fiquem todos com Deus Tá bom Amanhã tem mais Fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos Ô glória a Deus Aleluia